Começa amanhã no Faro Shopping em Tubarão a Feira de Produtos Coloniais. Está aqui ao meu lado o Gustavo Claudino, que é o gerente regional da EPAGRE, que vai contar um pouco mais pra gente o que é essa feira, né? Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Câmera Aberta. Fala pra gente então o que vai ser essa Feira de Produtos Coloniais, o que as pessoas vão encontrar lá? Na realidade, a Feira de Produtos Coloniais é um local onde os 20 municípios da nossa região trazem seus produtos, produtos coloniais, seus artesanatos e a história do município pra ser apresentado pra população urbana de tubarão e também comercializado. Então lá na feira nós vamos encontrar desde o produto de panificação, produtos coloniais, produtos de origem animal, podemos citar salames, queijos, mel, também podemos encontrar artesanato de diferentes municípios, artesanatos bastante diversos. E também temos este ano a gastronomia, que é a parte da culinária de duas cadeias produtivas, que é a piscicultura, com pratos à base de peixe, peixe de água doce, tilápia. E também temos o café colonial, que são pratos à base de mandioca. São as duas cadeias produtivas que vão estar conosco a partir de amanhã na Feira do Farol Shopping. Quais são os dias que ocorrem essa feira? Ela acontece em dois finais de semana esse ano, sempre de quinta, sexta, sábado e domingo, de dois a cinco e de nove a doze deste mês. Pessoal em casa, está todo mundo convidado? Convidamos a todos, a toda a população, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, para participar desta feira, que é uma feira que os municípios se preparam o ano todo, para estar ali presente, não só comercializando, mas também trocando as informações de cada município, do meio rural e pesqueiro, para trazer essas informações para a população urbana de Tubará. Está certo, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmera Aberta. Fica aí então o convite, então agora nós voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau.